Deus será louvado e louvias. E aí, depois de tudo isso, ele suspirou, morreu. Ali acabou a esperança de todos, os discípulos, aquela grande multidão que estava com Jesus sempre. Acabou a esperança porque eles falaram, agora Jesus morreu e acabou-se tudo. Eles esperavam que Jesus ia mudar a história de Israel. Mas o ser humano, ele pensa muito baixo. Enquanto eles estavam esperando ele mudar a história de Israel, ele estava mudando a história da multidão. Ele estava mudando a história não só do povo de Israel, mas também de um povo que passaria talvez dois mil anos depois e estaria aqui em uma nova família, nessa igreja hoje. Deus abençoe. Deus abençoe. Acabou-se três dias. E dois discípulos estavam indo no caminho de Emmaus. e eles andando conversando entre si e chorando, chorando e enganando, né? Falando, olha, e agora como vai ser de nós? Nós estávamos esperando que Jesus fosse mudar a história de Israel e agora ele morreu. Já tem três dias que eles acabaram. A nossa esperança se acabou. Estamos sem esperança. Nossa esperança era ele e ele morreu. De repente, chega um homem e começa a conversar com eles. Aleluia, Jesus. A Bíblia disse que os olhos deles foram fechados de modo que eles não entenderam o que era Jesus. Eles não conseguiam entender que era Jesus que estava ali com eles. E começaram a conversar. E falaram, olha, ele se foi, ele padeceu. Ele morreu. E agora acabou-se a nossa esperança. E Jesus começou a falar com eles o que que está acontecendo. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eles falaram, olha, você está onde? Quem não sabe o que que aconteceu? Eles começaram a contar a história de Jesus e da Jesus. De repente, eles chegaram. Já estava anoitecendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora já está acabando. Já estava anoitecendo. E Jesus, com os dois discípulos, quando eles chegaram em Amalus, eles foram e entraram e Jesus fez com que ir embora. Quando ele foi indo, eles falaram, não vá. Fique conosco. E aí Jesus ficou. Muitas vezes nós queremos que Jesus fique conosco. Queremos o agir de Deus na nossa vida. Queremos que Ele faça algo. Mas Ele está ali no nosso lado, esperando simplesmente que nós o chamamos. Falamos, vem. Esteja com o orça. Glória a Deus. E quando aqueles dois discípulos chamaram Jesus, Jesus entrou e eles sem saber que era Jesus. E aí de repente Jesus pegou o pão. E quando Jesus pegou o pão e agradeceu e partiu o pão, eles entenderam que era Jesus porque só Jesus partiu o pão daquele jeito. Glória a Deus. Só Jesus faz as coisas diferentes que nós não entendemos. Glória a Jesus, é verdade. E aí, eles viraram uns com os outros e falaram assim, não sentia o seu coração arder quando Ele falava. Aleluia. Glória a Deus. Não sentia. Quando Ele falava, era diferente. Glória a Deus. O coração arder quando sentimos a presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda nesta noite já para finalizar. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados. Muitas vezes nós não conseguimos ver o agir de Deus. Mas Ele está agindo. Aleluia. Eu quero dizer, pergunte. Olha, muitos têm padecido porque você tem que ser acobardado. Muitas vezes Deus tem que tocar com o seu coração, fala, fala, assim como você fez hoje. Muitas vezes você fala, não, isso é que eu falo para o outro. Senhor, eu não. E muitas vezes, não tem acontecido, muitas pessoas têm deixado de ouvir a palavra que Deus tem para falar através de você. Através de você. E você sabe, porque o seu coração começa a arder. Glória a Deus. E quando ele começa a arder, Glória a Deus. Glória a Deus. Você fala, Senhor, mas eu não posso. Mas o Senhor tem dito para você, fala. Glória a Deus. Muitas pessoas dependem da sua voz, dependem da tua palavra. Glória a Deus. E quando você cala, muitas pessoas voltam para casa no chato. Muitas pessoas voltam para casa no sofrimento. É porque você muitas vezes se calou. O Senhor diz para você nessa noite, fala o que eu tenho te mandado. Mãe, vai para casa, levando o que eu tenho te mandado, diz o Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Antes da oração final, eu quero dizer para os irmãos que eu estou com o coração profundamente triste. Hoje eu achei que eu teria simplesmente uma oportunidade de dar uma salvação. e quando eu cheguei, já estava preparando ali um versículo para uma salvação. Diferente, porque toda vez que eu vou pregar, Deus fala comigo. Quando eu estou em casa, durante o dia, ou quando eu chego na igreja, Deus fala comigo. E hoje, Ele não falou comigo, eu fiquei ali atrás, preparando o versículo da Bíblia. E, hoje, é um dia difícil para mim. porque hoje, é um dia de despedida. É triste despedir. Eu fico com o coração do medo, ardendo. Eu, talvez, eu percebi, eu acho que é melhor eu nem ir. Porque despedida é muito ruim. Mas, depois de algum tempo que eu estou aqui com os irmãos, aprendi a amar todos. Amo todos. Não tem aquele que eu vou lá, aquele ali, eu amo menos. Porque ele é... Não. Amo todos. Todos me acolheram aqui. Alguns entraram aqui, depois de mim. Alguns vieram, depois que eu fui. Mas, aqueles que estão aqui, há mais tempo, me acolheram, de bom grau, me abraçaram. Lutaram guerras comigo. Guerras que eu pensava, que não ia conseguir, eu sei. Muitas vezes, Deus levantou homens e mulheres de Deus nesse lugar, me abraçaram, e falamos, vamos, vamos conseguir. E por isso que eu estou em casa. e, é um dia triste para mim, eu estou indo embora. Estou indo de volta e quero agradecer a todos por me amar, porque aqui, porque aqui eu me senti amado, honrado, todos me honraram aqui. E, é uma família abençoada, porque eu amo demais. Eu não vou sumir de vocês, eu vou voltar, vou visitar todos, né, vou vir um dia comigo, vou pegar a maioria e, quero dizer que Deus está no controle de tudo. E, volto a dizer, a todos vocês, não quero que ninguém chore, porque, eu não estou morrendo, eu só estou indo, mas, eu amo todos vocês, e, no que precisar do irmão Melk, eu estou, lá, né, não aqui, lá para ajudar. Se eu não der conta, mas, pelo menos, eu vou me esforçar para ajudar. Tá? Quero pedir perdão se eu amagoei alguém, quero pedir perdão para o pastor Bruno, né, que tem trabalho para ele, foi muito tempo de trabalho, e, quero, entregar aqui, quero dizer para o irmão deusivaldo, que, não foi minha intenção de abandonar esse problema, eu quero dizer que Deus te deu capacidade, tenho certeza que você vai fazer melhor do que eu ia fazer. Quero dizer para o pastor, também, que, me perdoe por não ter sido melhor, e que Deus possa, abençoar, e, mandar o Deus de coragem para ajudar o Senhor. Amém? E, eu quero, nessa oração final, agradecer a Deus pela vida de todos, por Deus ter permitido eu conhecer vocês. Amém? Sempre, quando for, a lei do irmão não é, não é, não é, não é, não é, eu até esqueci de visitar, mas, vou deixar aqui, o pastor, fala de visitar, para que, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, quero te agradecer, Senhor, porque a tua misericórdia o tempo está alcançado, te agradeço, Senhor, pelo tempo que o Senhor me deu para estar aqui, e quero dizer, Senhor, que o Senhor é tudo na minha vida, independente do que possa acontecer, Senhor, quero estar aos teus pés, independente, Senhor, de tudo, Senhor, quero estar na tua presença, Senhor, quero pedir uma bênção especial sobre cada irmão desse lugar, Senhor, abençoe-lhe da mão, Senhor, abra a janela dos céus, abençoe os teus filhos, Senhor, aquele que estiver fraco, Senhor, fortalece, Senhor, aquele que estiver sedento, Senhor, que o Senhor, aleluia, se der água, aleluia, diretamente do céu, Senhor, abençoe, Senhor, os teus filhos, conforta os corações, Senhor, abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, Amém.